É hora de Menina dos Olhos aqui no Feminíssima e hoje eu estou com a Soninha e a Karine, que é fisioterapeuta, ela é parceira do Menina dos Olhos, não é a Soninha? A parceira do Menina dos Olhos está chegando para agregar muito valor. E a gente sabe que se é parceira do Menina dos Olhos, a gente sabe o nível de exigência da Soninha também, não é? E nós estamos então com a Karine, dando as boas-vindas para a Karine, que é especialista em dor e também trabalha com pilates clínico, que é o que a gente vai falar hoje. O que é o pilates clínico? Ele é um pilates, ele é um método e o pilates clínico é um refinamento, vamos dizer assim, desse método pilates. Que é maravilhoso, não é? Eu sempre trabalhei com o pilates clássico, que são os exercícios que o próprio mestre pilates nos ensinou e a gente adaptou para trazer para dentro da clínica, para trazer para dentro do consultório sem precisar do maquinário. Tá. Então, é um pilates que a gente faz dentro do consultório, respeitando os princípios do pilates, respeitando toda a filosofia do método, porém, né, esses exercícios são dados ali no consultório de fisioterapia sem as máquinas mesmo. E indicado para quem, Karine? Para todas as pessoas. Para todas as pessoas. O pilates, ele é um exercício que ele não tem restrição. Nem de idade. Nem de idade, nem de condição física, nem de nada. Ele é um exercício super adaptável. Tá. Com inúmeros benefícios, não é? Eu poderia passar a tarde inteira citando os benefícios do pilates. Eu vou citar dois casos que eu tive, que são, acho que um dos melhores casos que eu tive tratando com pilates já há quase 15 anos nisso. Duas pacientes que tinham muitos problemas na coluna, mas estavam assim, ó, indo para a faca, literalmente. O caso era de cirurgia. Acabaram caindo, né, no meu estúdio, enfim, como um ato de desespero de não querer fazer a cirurgia da coluna. É o que a gente nunca quer. Não é? E aí, né, a gente avalia, faz o planejamento e tudo isso acabou culminando em que uma hoje corre maratona. Conseguiram reverter totalmente. Revertemos totalmente o caso. Que bacana, né? Uma hoje corre maratona, a outra, né, luta muay thai de vez em quando, musculação sempre. E até não precisou mais fazer o pilates em si, conseguiu ir para outras atividades, né? E tu consegue tratar também aquelas dores crônicas em ombro, joelho. Muito, muito. O pilates, ele faz uma conexão de todo o corpo, né? Sim. Então, a gente nunca trabalha isolado os membros, mas ele traz uma conexão e uma percepção. Então, eu sempre, eu gosto de falar muito assim, eu sou a entusiasta do pilates, se eu tivesse inventado. Porque eu não existia, né? Se eu tivesse inventado, eu não era tão fã, assim, sabe? Porque a gente consegue passar para tu levar para a tua vida. Que bacana. O que tu aprende ali no pilates, né? Da tua consciência corporal, da tua respiração, da tua conexão contigo mesmo, com o teu corpo, tu acaba levando para o resto da tua vida, assim. Então, tu tá numa posição que não é uma posição confortável, que não é uma posição... Ou até uma posição de trabalho, muitas vezes, né? Que não é boa. Tu já começa a sentir assim, eu tô estranho. Mas não é que tu tá estranho, tu tá mal posicionado. Então, teu corpo já te dá esse feedback. E o pilates, ele tem isso muito forte. De te dar um feedback de correção. De te dar um feedback de auto, né? Auto correção. Claro. De quando eu não estou certo, não estou correto nesse momento. Bom pro corpo, bom pra mente. Bom pra tudo. É complexo, né? É complexo, né? Regula a emoção. A Saninha tinha falado, né? Sim, é doença de certo. Em outros momentos, né? Que a gente já conversava sobre ansiedade. Sim. Sobre essas doenças do momento. Que não são doenças do momento, porém estão mais em alta no momento. Questões de ansiedade, respiração. A gente trabalha muito a questão respiratória. Respiração muito curta. Que a gente vai... Comendo um pedaço do que a respiração pode trazer pra gente, né? Então a gente fica muito curto, muito ansioso. E isso extrapola também pra todos os... Vamos dizer assim, aspectos da nossa vida, né? Tu acaba fazendo tudo meio. Tu não consegue parar e fazer tudo inteiro, né? Tu faz meio. Tu tá meio conectado. Tu tá só metade conectado. Porque tu tá pensando no problema que tu tem lá. E o Pilates, ele te exige tanto... Aquela tensão plena. Da tensão plena. Do Mindfulness, que é uma das palavras do momento, né? Ele te exige tanto, tanto, tanto. Que tu não tem tempo pra pensar. Que tu não deu comida pro cachorro. Que tu vai ir em outro lugar. Que tu tem uma festa. Ele te trouxe... Conecta, né? 100% conectado naquele momento contigo mesmo. E é impressionante como esse foco. A gente focar, não é? Nos cura. Mesmo que seja assim que tu foque 5 minutos por dia. Exatamente. É muito bacana isso. E o resultado é maravilhoso. Pra quem quiser marcar a sua hora com a Karine. Que é essa querida, e além de querida, uma super profissional, né? A Soninha, se não, não estaria com a Soninha. Gente, assim, ó. A Soninha pra mim é Deus no céu. É a Soninha na terra. Porque o que ela diz, eu acredito 100%. Ela tem, assim, crédito comigo. Porque eu conheço a Soninha há muitos anos, né? A Soninha. E a gente sabe, assim, o quanto ela é responsável em tudo que ela faz. Adorei te conhecer, viu, Karine. A gente já fez o programa na semana passada. Mas adorei te conhecer. E acho que ela tem muito a somar nas nossas vidas. É isso aí. E assim, ó. É um campo muito grande que ela tem pra oferecer. Ela é uma caixinha de surpreso. É uma caixinha de surpreso. A gente quer abrir essa caixinha. Gurias, muito obrigada por hoje, tá? Quero vocês aqui mais vezes. Por que a Soninha só me manda os vídeos? Mas tudo bem, né, Soninha? Às vezes dá pra dar quase que eu não consigo vir hoje, né? Porque quando a gente conversa tem muita troca, né? Isso é importante. Mas assim, ó, gente. Menina dos olhos fazendo um trabalho lindo pra nossa autoestima, pro nosso bem-estar e pra nossa saúde. Isso aí. Obrigada, meninas.